Taxar grandes fortunas poderia ajudar no combate ao novo coronavírus no Brasil A medida resultaria na injeção de uma soma bilionária nos cofres do governo federal Dinheiro que poderia salvar vidas Mas tem gente por aí que é contra cobrar impostos dos mais ricos A análise é do comentarista político João Caires O apresentador Luciano Huck, um dos possíveis presidenciados em 2022 Participando de um evento por videoconferência Evento esse denominado Brasil Conference at Harvard at MIT Ou seja, uma conferência realizada entre a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos Discutiram a questão da desigualdade Na sua fala, Luciano Huck, por ironia ou não, disse o seguinte Que impostos sobre grandes fortunas no Brasil iam afastar a riqueza, os investimentos do Brasil Que isso poderia piorar a nossa economia Vejam só, Luciano Huck participando de um debate desse Foi confrontado pela diretora da Oxfam, entidade que discute a questão da desigualdade mundo afora Ficou desnorteado, voltando ao assunto, mas sem tocar no imposto das grandes fortunas Tocou apenas na questão da cobrança sobre dividendos que o Brasil não cobra Aliás, não só o Brasil, como também a Estônia Apenas dois países no mundo não cobram impostos sobre dividendos Deixando aí os mega especuladores ao Deus da Ará e cobrando tudo mais Coincidência ou não, o governo brasileiro reduziu de 20% para 15% A contribuição social sobre o lucro líquido Contribuição essa que financia a nossa aposentadoria Financia a saúde, ou seja, financia o sistema de seguridade social Contribuição essa que é cobrada dos lucros das empresas Só para vocês terem uma ideia O sistema financeiro brasileiro, o ano passado, os quatro maiores bancos tiveram lucro de mais de 80 bilhões Mesmo assim o governo vai reduzir o imposto sobre isso Imposto que foi aumentado em maio de 2015, no período da crise, pela presidenta Diego Aumentou de 15 para 20, o governo Bolsonaro agora reduz de 20 para 15 Abrindo mão de 4 bilhões de reais de arrecadação De quem? Tem muito Então o debate sobre o imposto sobre dividendos fortunas Vem a calhar, porque vários países do mundo tem esse tipo de imposto Argentina aqui do lado, vários países europeus Essa discussão começou no pós-guerra Quando tentaram e começaram a se construir o chamado estado de bem-estar social Começaram a taxar as grandes fortunas Isso se estendeu até os anos 80, 90 Quando alguns países começaram a recuar e tirar esses impostos Mas agora em tempos de pandemia e mesmo pós crise de 2008 Esses países que retiraram voltaram a discutir taxar os super ricos Porque perceberam que esse discurso liberal e econômico De dizer que se cobrar muito imposto rico eles não investem na economia Não vingou, muito pelo contrário A gente só vê os bilionários ficando cada vez mais bilionários Só no Brasil 6 bilionários contém a fortuna de metade da população brasileira A população mais pobre Ou seja, um acúmulo de riqueza Esse dinheiro tem que ser distribuído Porque no Brasil temos um problema gravíssimo com relação à tributação A tributação no Brasil é regressiva Os pobres, a classe média, pagam muito mais impostos percentualmente do que os ricos Os ricos quase não pagam impostos no Brasil Temos que fazer como em vários países do mundo que tributam a renda E por falar em impostos sobre grandes fortunas Há grandes bilionários que concordam Bill Gates, o próprio Donald Trump No Brasil não se cobra impostos sobre a propriedade de jatinhos De yaques Coisa que o senhor Luciano Rui costuma se utilizar Temos que fazer sim uma reforma tributária nesse país Para que não aconteça esse tipo de coisa O governo no momento de pandemia Ao invés de redirecionar recursos para atender a população Queria dar apenas 200 reais Conseguiu 600 com a pressão dos movimentos sociais Sindicatos, centrais sindicais e do próprio Congresso Nacional Agora abre mão de 4 bilhões para os banqueiros Ou as grandes empresas que tem lucros astronômicos Abrindo mão da contribuição social sobre o lucro público Que financia, como disse, a nossa aposentadoria A Seguridade Social Então é um desatino É um desperdício O senhor Luciano Rui que vinha a público Falar isso Sobre o imposto sobre grandes fortunas Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto Assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato Pronto Pronto A CIDADE NO BRASIL